Hoje todos os manos estão a dar gás Eu não sei porque essa live Oh meu Deus me responda O porquê que eles estão a dar gás muito cedo Também preciso saber Preciso de um link pra viver Meu Deus quem será o próximo Meu Deus quem será o próximo Preciso de um link pra viver Meu Deus quem será o próximo Meu Deus quem será o próximo Quem será o próximo Não sei porque meus ex isso está a acontecer No meio, na zona, todos estão a morrer Perdimos trap e descer Agora o foco é subir Meu Deus porque e como eu posso conseguir Chegaram e se sentam Eu preciso desse link É que a live tá parecendo um papel Então então eu tô com o que eu posso conseguir Meu Deus quem será o próximo Meu Deus quem será o próximo Preciso de um link pra viver Preciso de um link pra viver mas Meu Deus quem será o próximo Ei 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 Quem será quem será o próximo Quem será o próximo Quem será o próximo É que ultimamente as pessoas têm feito coisas fúteis Como não tem controlado o seu estado de saúde Fico muito tempo sem ir para os hospitais Marcar consultas Fazem tudo de maneira os jovens justos Eu não posso cair nessa merda Mão Deus me responda porquê Me desculpa se eu esteja a falar mal É que eu já cansei Tudo o que temos na vida é pouco Tudo o que temos na vida é pouco Tudo o que temos é só uma onda Tudo o que temos é só uma porra A gente só está aqui para cumprir o que o senhor quer Porque o tempo de vida que nós temos não sabemos qual é Pois a vida é única Só precisamos de um pouco de tempo Pai, por favor faça isso por nós